Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês uma opção chique, super arrumada, elegante, de levar o almoço pro trabalho. Olha só, essa bolsa, que arraso que é. Você sair com ela, com o almoço, com o lanchinho, com a fruta, pra poder almoçar fora, ou então, lanchar no meio da tarde. Ninguém vai saber que tem comida aí dentro, porque você vai estar elegantérrima, dentro ela é totalmente térmica, olha só. Dentro ela é totalmente térmica, cabe bastante coisa, eu coloco sempre frutinhas, água, vê que cabe, viu? E também, porta-talher. Olha só que linda o porta-talher dela. A gente faz, sob medida, com o nome personalizado, a estampa combinando com a bolsa. Olha só que linda. É só fechar e sair arrasando por aí. Olha só. Vamos encomendar a sua? Escolha a sua estampa. Estou à disposição, gente. Até a próxima. Um beijo. Tchau. Tchau.